Um gesto simples pode fazer uma grande diferença. Doe seu imposto de renda a quem mais precisa. E ajude o Hospital Pequeno Príncipe a continuar transformando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o Brasil. Entre no site doepequenopríncipe.org.br Doar é fácil e não custa nada. Seu leão pode ser o melhor amigo das crianças. Doe seu imposto de renda você também. Doe seu imposto de renda.